A gente vai falar sobre um caso horroroso, mais um caso de racismo. Vicente Medeiros, direto de Porto Alegre, conta pra gente. Um caso que foi registrado contra um entregador de aplicativo de comida no iFood. Vou deixar o Vicente Medeiros contar essa história e os desdobramentos desse caso assustador. Vicente, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde também a todos os ouvintes. Depois a polícia do Rio Grande do Sul vai investigar um pedido de delivery pelo aplicativo iFood com um comentário racista no espaço para observações deste aplicativo de entrega lá na cidade de Campo Bom, na região metropolitana de Porto Alegre. O autor da frase ainda não foi encontrado. Relembrando o caso, essa pessoa fez um pedido de comida pelo app para uma pastelaria de Campo Bom e deixou uma observação na aba de comentários. Nela estava escrito o seguinte. O motoboy negro ao qual o recado se refere é Gabriel Fernandes, dono da pastelaria. Ele conta que já havia feito outras entregas no condomínio, que tem muitos apartamentos. A pastelaria recebeu o pedido na terça-feira, fez o cancelamento e acionou a polícia civil. Agora, conforme a polícia, o nome que assina o pedido não corresponde a nenhum morador do prédio indicado para entrega. O apartamento cadastrado para receber este pedido também não existe. As investigações apontam que se trata de um perfil falso criado justamente para ofender. A conta foi criada no mesmo dia em que o pedido foi feito. O aplicativo iFood disse que repudia qualquer atitude racista. Em nota, a empresa afirma que, quando ficou sabendo do caso, buscou o contato dos donos do restaurante para prestar o apoio. O iFood também disse que está tomando as providências para bloquear, então, este cliente e está à disposição para esclarecer informações. Portanto, polícia investigando este pedido de delivery pelo aplicativo. Aqui em Porto Alegre, tempo nublado, temperatura em 26 graus.